é latim aqui essa aqui é a minha notícia do ano saiu no redação papel pop latim grammy anuncia a criação de categoria inédita em língua portuguesa sabe qual é a de compositor compositor a partir de agora vai ser premiado e reconhecido pela academia latina do grêmio ou seja muita gente reclama porque os compositores não são valorizados os compositores os compositores não são reconhecidos os compositores muitas vezes são deixados de lado porque só o cantor sabe recebe todo o dinheiro da arrecadação compositor fica de lado a partir do próximo ano já é compositores também vão entrar na lista de reconhecimento do grêmio latino então se você é compositor se você é compositora presta atenção nisso escreva as músicas pelo amor de deus registre as músicas pelo amor de deus existe as músicas de registro do youtube não esqueça isso registre as músicas onde é que é para registrar de verdade inclusive se você tem dúvida de onde registrar as músicas manda mensagem para mim eu tô abrindo uma turma na próxima na próxima nos próximos 15 dias eu tô abrindo uma turma só sobre registro de música quem tá interessado em registrar as músicas manda mensagem que escreve me manda enfim fala pode ser nos comentários aqui embaixo pode me mandar mensagem lá no no instagram mas me manda mensagem falando eu quero aprender a registrar as músicas tá manda mensagem para mim escreva músicas registre as músicas e compartilhe suas músicas com seus cantores que são amigos com cantores que são aspirantes enfim que estão gravando o seu primeira música seu primeiro cd e fique na expectativa dedos cruzados porque se a música estourar com toda a certeza seu nome vai junto lá para a premiação do grammy como compositor do ano como compositora do ano já pensou nossa ia ser top demais eu mesmo tô nessa esperança eu amo composição já acompanha muito tempo uma porrada de música minha mas é só esse ano que eu vou começar a soltar as músicas e aí quem sabe no próximo ano né tá lá ruan felipe compositor do ano e eu trago para casa na estatueta do grêmio nossa enfim vamos